Embora tenha ficado conhecido no Brasil por causa do estouro da balada Don't Speak, o trabalho que a banda americana No Doubt faz é uma fusão do ska com o rock alternativo californiano. Liderado pela carismática vocalista Gwen Stefani, a banda em cena mostra essa mistura dos dois mundos. De um lado, o estilo do ska com suas batidas aceleradas e o visual rude boy de alguns de seus componentes. E de outro, o modo largado e colorido, como os dos skatistas, que querem apenas fazer a plateia pular, dançar e ir para casa suada e feliz. Isso é o que oferece o No Doubt em sua animada apresentação aqui no TV Metropólico. No Doubt em sua animada apresentação. No Doubt em sua animada apresentação. No Doubt em sua animada apresentação. O que é o que é isso? Oh, hypnotize by fireflies Like the fire in the dark Fidges and the skies themselves And tiny little doors The parade that's electrical It serves a real purpose Those taste of a lot of juice Just to impress us There's a little super cave Whose dreams are buried and fell behind It is a closest end A sickle dream from his eyes Oh, they drift from his eyes into the night They drift from his eyes into the night They drift from his eyes into the night They drift from his eyes They pay your homage to a king, a king who's buried And buried in their mind They drift from his eyes I'm a beggar with no love I'm holding sons up on your straight corner south I want you to try not to see me I just turned out heavy when my responsibility Killed me, and I'm a wicked liar And I'd like you to ask for a good job I'm heavy, anxious, evil, will you? Oh, show me, shake you, girl, will you? Excuse me, mister, you're nothing so wrong You make me feel like you're high Oh, don't confuse me, mister, I know that you're not All I need is nothing from your child Oh, most love comes for free And don't be the high cost of mental custody I'll pay their public guarantee Make peace, make space... ...for me And don't drive you back Excuse me, mister If you find the way they can lies I've had to buy some of your child But I'm very anxious, evil, will you? It's gonna be major, too early, days Excuse me, mister You lost my soul You make you feel like you're high Oh, don't confuse me, mister O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Oh, I said, I won't wait so long for you Oh, oh, it's enough for you Oh Música Stop your messin' around I bet you think of your future Música And after strength run out Oh, you'll wind up in jail Música 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 Ok, tch 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 O que você faria? O que você faria se eu disse Vamos ter todos os garotos brasileiros cantarem comigo? Você faria isso? O que você faria? Posso ter uma tradução, por favor? Alguém fala inglês? Entende-me? Eu quero que você faça com você Ok, vai assim Eu sou só uma garota 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 Hey, what about all the cute, sweet, tiny, innocent, sexy girls? Would you like to sing? Are you sure? Okay, Brazilian girls, it goes like this, fuck you, I'm a girl, oh, fuck you, I'm a girl, 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 I'm just a girl, I'm just a girl in Brazil, I'm just a girl in Rio de Janeiro, I'm just a girl in Rio de Janeiro, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 ys! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Amém.